A Cipsoft está sendo destruída, realmente muito atacada no fórum do game aqui, muita gente xingando aqui a equipe do jogo após a implementação aqui, a divulgação do primeiro teaser do Summer Update aqui do nosso tibão. E nesse vídeo nós iremos aqui na contramão do povo, né? E hoje a gente vai defender a Cipsoft em relação a isso aqui, tá? Porque realmente ela está sendo destruída, tá? Uma pergunta, que merda você está fazendo com esse jogo? Não esperava a terra dos doces? Ok, eu não estava esperando, mesmo sendo um cara... Isso é surreal demais para expressar qualquer opinião, ainda estou dirigindo. Quando veremos os doces? Oh, senhor Cipsoft, isso realmente me faz querer desistir. Cara, abril já ficou para trás, vamos parar de brincar. Enfim, é só crítica à empresa. Mas, cara, isso não faz nenhum sentido e nesse vídeo a gente vai ver isso através de números e trocar uma ideia mesmo. Meretrade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou veja um item em qualquer servidor. E está tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item? O Tipe Atrade pode te ajudar de forma gratuita. Só contextualizando muito rápido, a Cipsoft lançou o seu primeiro teaser aqui. E basicamente é um mundo mágico aqui onde envolve doces. Basicamente aqui é um teleporte que você vai para a ilha de doces aqui. E as criaturas, elas são doces. É um minotauro aqui de doces. O chifre dele aqui é um docinho, enfim. E é uma ilha mágica, né? O Water Elemental aqui, ó. O Water Elemental é Candy Floss Elemental. Que ele está aqui, ó, cheio de docinho aqui. A carinha dele. A carinha dele. Enfim, até uma sprite bem bonita. E, cara, está gerando muito hate em cima da equipe disso. Partindo disso aqui, nós temos... Agora a gente vai falar sobre dentro do jogo. E depois a gente vai para as partes que estão dando ainda mais rage, tá? Já partindo aqui para a defesa da equipe. Corte rápido, corte seco, tá? A dificuldade da nova área é compatível com o Lion Santuário e a Azura Palace. São duas hunts bem ruins mesmo, né? Ali para a level 300. Quase nunca tem gente nesses spots a fim de precisar de mais gente. Mas tá bom. Vamos passar aqui para o status do Tibia aqui para o ano de 2023. E nós temos a distribuição de level. 64% são pessoas antes do level 200. E 19,25% são pessoas do 200 ao 400, que estão ativas no Tibia. E mais 9,41% são pessoas de 400 a 600. Que é o level que pega ali o Lion Santuário e a Azura Palace, né? Esses levels aqui. Aqui a gente tem que considerar que tem muito maker. A galera que tem dois chars para bater meta em guild, etc. Mas a gente percebe que essa faixa de level é uma faixa carente no jogo aqui. Pois quando a gente para para pensar nas hunts desse level, no seu servidor agora provavelmente tem gente Azura, tem gente Lion, tem gente Pirate. Então são spots que precisam de mais opções boas de hunt. Outra prova aqui é que nas criaturas mortas no ano aqui de 2023, nós temos aqui essas criaturas mesmo dessa faixa de level. Sendo a criatura mais morta do Tibia, o Wery Lioness, seguindo de Wery Iena, Wery Lion, Fraslemal, Flince, que já é um level mais alto, Azura, Azura de novo, Buster, Silencer e Pirate. Então aqui são todas essa galera que está entre o level 200 a 600 que caçam essas criaturas. Então quanto mais opções de hunt nessa faixa de level, mais agrega ao jogo, mais agrega a opções de hunt para essa galera que está sempre com o Rasp lotado. Um outro ponto é que a Cipsoft tem essa fórmula de estar sempre lançando servidores novos aí, todo ano e tal, e você está dando uma mudada no early game para o jogador que está retornando para o Tibia, não fazer aquele mesmo caminho, a mesma trajetória e ter uma evolução diferente é bem positivo, para que aquele jogador tenha uma experiência diferente ainda dentro do Tibia. Então melhorar no early game, fora os jogadores novos que a Cipsoft já falou que está investindo, é muito importante investir em áreas no early game. Ah, mas ela pode só dar remake nas coisas ruins de antigamente. Tá, ela já está fazendo isso. Então, dito isso, aqui nós temos a parte finalizada do porquê essa faixa de level. Quando você sai da sua bolha que você bate duas boosts por dia, caçando lá e sou org, não prona e tal, e não faz nada além disso, você vê que tem muita coisa além do Tibia. Mas agora vamos ao problema que de fato está gerando muito hate na equipe. Lembrando a vocês que o Rubinote vai lançar um novo non-PVP dia 6 do 6. Salva essa data que Rubinote é uma oportunidade de farm e de você jogar um Tibão aí de uma forma mais descontraída. Muitos de nós conhecemos o Tibia nessa época aqui, né? Com essa capa aqui que passa aquela sensação pra gente daquele mundo medieval. E essa capa entrega muito pra nós, né? Aquele mundo com minotauros, orques, demônios, heróis, enfim. Essa capa aqui diz muito do jogo, que a gente sentia que a gente estava entrando aqui nesse universo dessa capa. E cara, que capa da hora. A gente olha pra ela, nosso coração já fica até quentinho. E é isso que tem gerado tanto hate aqui na equipe. Basicamente a reclamação é, isso não é Tibia. Que coisa é essa? Eu nunca vi um donut gigante, uma coisa rosa. Isso não é um mundo medieval. Não tem um donut gigante no mundo medieval. Que criaturas são essas? Saudade dos orques, dos minotauros, dos demônios que tanto fazem o nome do Tibia. Pois bem. Gostaria de te dizer que aqui, sim, a equipe está sendo bem coerente. Embora isso machuque o seu coraçãozinho frágil. Pois aqui, claramente, é uma continuação da questão ali de Feiriste, né, rapaziada? Da Ilha das Fadas. Onde dentro do jogo, não é no mesmo lugar. Você não bate uma shovel no deserto de Ancramu e você vai achar uma cave de doces. Você vai pra outro mundo através de um teleporte. Assim como Feiriste, que é um mundo ali de fadas, né? Que é um mundo de fantasia. E cara, Feiriste é muito massa, mano. Não entendo por que vocês estão dando hate em algo assim. Ah, mas cadê os minotauros? Cadê os demônios? Cara, seis meses atrás foi lançado a evolução dos minotauros, que são os Bultars. Foi lançado novos tipos de dragões. War Dragon, Mega Dragon. Cara, muito legal. E mais seis meses atrás, tipo um ano atrás, foi lançado as criaturas mais fortes do jogo. Os itens mais fortes do jogo ali. A Rottenblood com os demônios. Essa temática de demônios. As mais fortes e desafiadoras do jogo. Então a gente tem que entender que o Tibia tem que se desenvolver em todas as partes e em todos os aspectos. E não tem problema nenhum ele ir pra essa parte ali da parte de Feiriste, da parte de fantasia. Um mundo um pouco mais leve. Onde sim, você tá saindo daquele mundo medieval e indo pra esse mundo de fantasia através de um teleporte. Isso dentro do mesmo jogo. Outro ponto que tem que sim ser levado em consideração é que o Tibia tá online há 27 anos e o que manteve ele vivo todo esse tempo é que ele atualiza a cada seis meses e ele não falha. E a cada seis meses ele traz novidades e traz coisas novas. E você está extremamente incomodado com o primeiro teaser de um update que vai aí ter mais coisas. Nós temos mais um teaser de conteúdo e três teasers aí de feature, né? De recursos pro jogo. Lembrando que esses três teasers de recursos são coisas que afetam todo o mapa. E não apenas um mapa ou uma área nova. Coisas como, por exemplo, roda de habilidades é um teaser de recurso aqui. As gemas eram um teaser de recurso. Embuiment é um teaser de recurso. Não sabemos o que vai vir ainda nesses teasers de recurso, mas sempre são coisas boas. Às vezes coisas muito boas, às vezes coisas que não são tão boas assim. Mas são três coisas ainda que estão por vir, né? Inclusive eles já falaram pra nós aqui, e nem foi um teaser, que eles vão mudar a maneira que eles se comunicam com a gente aqui, passando as informações, ao invés de ir numa arma bis ali, aumento do dano Vissur. Eles vão colocar, é 5% que aumenta. Eles vão colocar em percentual. Olha que coisa bacana. Mas ninguém fala. A pessoa só reclama. Eu, sinceramente, não consigo entender como no primeiro teaser, de um update que sai a cada seis meses, a galera consegue reclamar tanto. Às vezes parece, assim, sinceramente, né? Que você matar uma criatura rosa, assim, de um mundo de fantasia, uma criatura rosinha, você ir em um ambiente, assim, ó, um ambiente rosa e tal, afeta a sua masculinidade. Você é menos homem porque você tá jogando um joguinho que tem fadinha e coisa rosa? Pô, mano, você tem mais de 30 anos. Para, né? O Tibia é um jogo, né? A Cipsoft é uma empresa que tem muitos defeitos, né? E a gente critica muito a empresa em diversos momentos, quando há um nerf desnecessário ou há uma falta de balanceamento em determinados spots, spots que fazem um milhão de XP, um milhão de profit. A falta do autolute, quando a idade do Tibiano tá cada vez maior e pegar a loot com a mão acaba desgastando. O cara que já tem 35, 40 anos. Eu tenho amigos que pararam de jogar por causa de pegar loot. Então, a gente critica a empresa. Mas, o Tibia, a Cipsoft já tá online há 27 anos. E esse ano especificamente, de 2024, desde janeiro, a empresa vem se esforçando muito e trazendo resultados pra nós. E nós temos que defender a empresa quando ela também faz as coisas. A gente não pode criticar a empresa porque a gente não gostou de uma sprite rosa, porque a masculinidade tá totalmente afetada, né, guys? Então, vamos lá. Aqui não tem motivo nenhum pra dar todo esse hate aqui na empresa. É um update legal. Ele segue a lore, ele segue ali aquela parte de feriste. E você gostando ou não, é um update que a gente tem que esperar, no mínimo esperar, pra ver como ele vai ser. E não debulhar a empresa no teaser 1. Cresce, né, rapaziada?